E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de Pokémon GO, galera. Hoje eu quero dar uma dicasinha bem legal pra vocês, conforme vocês viram aí no título do vídeo. Deixa eu só pegar esse Pokémonzinho aqui, básico, rapidinho, vamos lá. Fico me coçando pra pegar Pokémon, né? Eu não queria pegar mais Pokémon, mas tudo bem, vamos lá. Porque a minha capacidade de Pokémon, ela estava assim já no limite, né? São 250 Pokémons que a gente pode carregar e já estava no limite. E aí eu falei, caraca, como é que eu vou fazer? Porque eu estou com uma meta, galera. Eu estou com uma meta do Gyarados, certo? Então eu vou precisar de muitos Magikarps pra poder upar e chegar no Gyarados. São 400 docinhos, galera. É muita coisa, cara. Muita coisa. Mas enfim, aí o que acontece? Não vai caber tudo isso de Pokémon, ainda mais se a gente ficar catando tudo quanto é Pokémon por aí. Então eu quero dar uma super dica pra vocês que vai até ajudar mais ainda a conseguir docinhos pra você upar os seus Pokémons e liberar espaço aí na sua bag, galera. Mas enfim, vamos lá. A dica de hoje, galera. Então aqui é o seguinte. Você só vai precisar de um Pokémon pra upar. Umzinho só, na realidade. Você não precisa ter um monte deles. Você liga nessa aqui, nessa dica, por exemplo. Olha, o Caterpie, por exemplo, eu já posso upar ele. Eu precisava de quatro Caterpie pra poder conseguir 12 docinhos e upar pro... Como é que é o nome do bichinho que ele vai? Ai, meu Deus do céu, me deu um branco agora, me deu um branco. Mas eu já... Metapod. Eu já upei duas vezes o Caterpie. Já tenho dois Metapods aqui. E você não precisa ter todos esses aqui guardados na sua bolsa, na sua Pokédex. Eu não sei como é que se fala, galera. Então, é o seguinte. O que você vai fazer? Entra nos Pokémonzinhos. De preferência, os de nível bem mais baixo. Você só vai manter o Pokémon de nível mais alto que você tiver do seu grupo de Pokémon que você quer upar. Por exemplo, se eu quiser upar o Caterpie, tá? Eu já posso, mas eu não vou upar hoje não, galera. Eu não vou upar hoje porque eu tô fazendo uma coisa especial. Eu preciso fazer um vídeo especial upando um monte deles. Eu tenho vários aqui que já estão disponíveis pra upar e eu quero upar tudo num vídeo só, tá? Então, a dica de hoje vai ser bem rapidinha, que é pra vocês também liberarem espaço aqui na sua Pokédex. Vocês vão entrar em todos os seus Pokémonzinhos, os de nível mais baixo. Vai deixar apenas um Pokémon só. Unzinho só pra você poder upar, tá? O que vai acontecer? Você vai entrar aqui, aí você vai clicar nesse botão aqui, ó. E vai transferir o seu Pokémon pro professor. Com isso, você vai ganhar um docinho. Pensa. Você transferindo todos eles aqui, menos um, é claro, né? Que você vai precisar upar. Você vai ganhar um docinho. Então, eu tinha aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com mais um que eu já mandei, são sete. Então, eu vou ganhar sete doces, além do que eu já tenho. Então, isso vai somando, vai ajudar também a conseguir mais docinhos. Então, você vai indo lá, entra no Pokémonzinho e transfere pro professor, tá? Você vai ganhando o seu docinho. E liberando espaço na sua Pokédex pra você poder capturar outros Pokémons. Então, foi o que aconteceu aqui comigo com o Magikarp, por exemplo. Deixa eu chegar nele aqui. Eu tinha 42 Magikarps aqui. E eu tava com a minha bolsa aqui, já chapada de Magikarp. E aí, o meu filho me deu essa dica. Eu falei, eu não acredito que pode fazer isso, cara. Não acredito. Então, o que eu fiz? Eu mandei todos os Magikarps pro professor. E vou mandar esse aqui que eu peguei agora de manhã. Vou mandar ele também pro professor. Tá? Vamos transferir aqui, ó. E eu vou ganhar mais um doce. Além do que eu já tinha, eu tinha setenta. Agora, eu vou ficar com setenta e um docinhos. Olha aqui, ó. E isso vai me ajudar também a chegar mais rápido nos quatrocentos docinhos. E, finalmente, upar esse Magikarp. Então, galera. Isso é muito bacana. Você não precisa manter. Põe na cabeça. Vocês não precisam manter todos os seus Pokémons aqui pra upar. Vocês precisam apenas de um. E de nível mais alto, se possível. Tá? Sempre. O nível mais alto. Porque aí você vai upar o seu... Vai evoluir o seu Pokémon. E ele vai ficar com um nível bem mais alto. Tá bom? Essa é a dica de hoje. E eu tenho um monte aqui que eu já vou fazer daqui a pouco. Não vou nem fazer em vídeo porque é muita coisa. Tem que ficar mandando um por um pro professor. E eu vou deixar, por exemplo, o PJ também. Eu já posso evoluir. Eu vou deixar apenas o PJ 210. E vou mandar todos os outros pro professor. Eu vou conseguir docinhos extras aqui. Pra poder juntar aí pros próximos PJs aí que eu capturar e fazer mais evoluções. Tá bom? Outra dica também pra vocês que querem evoluir o seu personagem rapidinho também. É fazer isso. Capturar a maior quantidade de PJs. Caterpies. Qual é o outro? Widow. Também. Ratatá. Zubat. Os que são mais fáceis de achar pelo mundo. Vocês capturam aí. Tá? Junta. Porque eles são 12 docinhos. Eu acho. É muito fácil. São quatro. Só quatro bichinhos vocês têm que pegar. E é bem facinho. Vocês vão upando os seus... Os seus... Bichinhos. E vai ganhando bastante experiência. E assim você vai upando o seu personagem também. Tá bom? Na próxima dica vai ser uma dica bem melhor pra upar e ganhar mais XP ainda. Tá bom? Então eu vou... Como eu vou... Olha quantos... Quantos Poliwags eu tenho. Um monte. Eu vou mandar tudo pro professor. Eu vou ficar só com o 217 aqui. Que legal. E vou liberar todo esse espaço aqui pra poder capturar mais Pokémons. E isso também é bom pra mim. Porque eu vou poder pegar Pokémons diferentes. E conseguir encher a minha Pokédex. Certo? Bom. Pra você que curtiu esse vídeo. Tá? Deixa aquele like maroto. Faça comentários aí. Que eu adoro receber comentários. Peço perdão aí pela minha voz. Porque eu estou gripada. A semana toda gripada. Mas eu preciso mandar vídeo pra vocês. Porque eu tenho um compromisso com vocês. E eu adoro vocês. Então eu tô aqui. Tá? Tô sempre pesquisando sobre Pokémon. Pokémon Go e tudo mais. Eu adoro essas coisas. Então eu quero trazer sempre umas dicas pra vocês aí. Tá bom, galera? Então conto com o apoio de vocês. Compartilhem os vídeos aí também nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal. E no crescimento do canal também. Tá bom, galera? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo pra todos vocês. Tchau, tchau.